Beleza, cambada? Seguinte, já que eu falo sobre Linux e estou falando sobre processadores AMD e da Intel, e sobre games, olha que interessante esse portátil que eu encontrei no Indiegogo. Bom, ele é um videogame portátil que utiliza um processador da AMD, roda Linux, e é legal que ele permite você rodar os jogos da Steam, conectar ele na TV, com o teclado e com o mouse, e pelo que eu entendi, dá pra rodar até emuladores. O legal é ver essa garotada nova procurando por jogos da década de 90 em diante. Isso é uma prova de que as pessoas querem os jogos antigos. Nós passamos a acreditar que as pessoas não iam gostar mais do tipo de jogo que nós jogávamos na década de 90. E repara a garotada que quer jogar isso. Você pode plugar o mouse e o keyboard com o USB, então é muito legal. Sim, eu gostei muito, parece muito promissor, parece mais poderoso. É realmente uma solução promissora para o jogo de mobile com a experiência real de PC. Usando a Steam, você pode apenas pegar os jogos de safe com você e jogar junto. É isso aí, eu só queria mostrar isso pra vocês. Um abraço e... Falou! Calou! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto